Oi gente, no vídeo de hoje eu selecionei essa playlist pra vocês Eu literalmente abri o meu Deezer e peguei as minhas músicas preferidas que eu mais tô escutando E trouxe hoje aqui pra vocês Acontece que a gente tá em Boituva, interior de São Paulo Já faz mais de uma semana e foi bem confuso pra gravar vídeos essa semana Então eu não queria deixar vocês na mão e resolvi fazer esse vídeo de playlist Então vamos lá Então vamos lá, a primeira música eu chamo California do Boy in Space Segunda música é Arms Around You do She's Tentation Essa eu acho que talvez vocês já conheçam A terceira música chama Hip da Olivia O'Brien A quarta música é Dancing with a Stranger do Sam Smith Quinta música é Creep on Me do Gashi e French Montana Então tá pouco quente aqui E a última música bônus é essa aqui que eu descobri ontem Chama I'm So Tired do Lauv e do Troy Sivan Bom, é isso gente, espero que vocês tenham gostado Semana que vem pretendo estar com um vídeo mais diferente assim E se você gostou se inscreve no meu canal E me segue no Instagram pra me acompanhar mais por lá Lá eu tô tentando postar tipo todo dia Então é isso, espero que vocês gostem Pô, não gente Vem que ficou bom?